Olá, no dia de aqui eu converso hoje com Newton Avila, não é natural de São Luís, mas adotou essa terra e hoje aqui está fazendo seu trabalho de pesquisa de conclusão de tese para o título de doutor. Então seja muito bem-vindo, obrigada pela sua disponibilidade em conversar conosco. Imagina. Primeiro, obrigado Pâmela por receber este humilde pesquisador na terrinha vermelha que eu considero como parte da minha história. Sou filho de coração de São Luís, então agradecer a ter vindo aqui também pela oportunidade. E sim, estou vindo a São Luís desde o final do mês de maio para fazer a minha última parte da pesquisa de campo, do doutorado em turismo e hospitalidade que eu faço em Caxias do Sul, onde eu moro. Tá bem, mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a tua tese, sobre esse trabalho que tu está desempenhando aqui em São Luís. O que me chama muito a atenção conversando contigo é que tu não é natural de São Luís, porém várias oportunidades da tua vida tu retornou sempre ao município. Como que é isso? Tu nasceu em São Borja. Isso. E como que foi esse período? Tu lembra dessa parte, dessa vivência em São Borja? Olha, na verdade, São Borja foi o nascimento. Nasci lá, depois fui morar com mãe, pai e minha avó em Santo Antônio das Missões, que a mãe da minha mãe era de lá, e a mãe do meu pai daqui de São Luís. Então, a gente acabou optando por lá, estava perto da avó, aquele colinho de avó, aquela coisa gostosa, né? E depois, como meu pai é militar, hoje já aposentado, ele tinha feito o primeiro curso dele em Passo Fundo, depois Santa Maria, e aí retornou para São Luís Gonzaga. Então, eu tive um período de infância morando em São Luís Gonzaga. Que idade tu tinha a primeira vez que tu morou aqui? Que eu me recordo na casa de 5 a 6 anos, porque eu iniciei os meus estudos em São Luís, na escola Maria Mazzarello, né? Fiz até a quarta série lá. Depois, quinta série, eu iniciei os estudos na escola Amália, germano de Paula, acredito que é isso. Meu pai, por ser militar, foi fazer o comando da cidade de São Nicolau, o comando da Brigada Militar lá. Ah, ele era militar da Brigada. Da Brigada Militar, ele foi seu comandante lá da cidade. E aí nos mudamos para lá. Então, ficamos um tempo lá. Quando retornei, fiz mais um ano no Asmar Pop, o conhecido estadual, né? E logo depois, nos mudamos para Santo Ângelo, onde eu fiz o meu segundo grau na escola Missões. De lá, voei para Curitiba, onde morei um tempo, de Curitiba para o Rio de Janeiro. E retornei, quando adulto, estive por dois anos aqui em São Luís, entre 2000 e 2001. Foi o período que eu estive em São Luís, já fazendo os primeiros passos das primeiras formações que eu fiz em Curitiba, trabalhando com arte, trabalhando com teatro e expressão corporal, trabalhando com arte nas escolas, arte e educação e fazendo algumas peripécias pela cidade. Então, nesse período que tu retorna, já algumas formações que tu tivestes na área, tu já realizou ações aqui nesse período, então, né? Algumas mostras, como que foi esse trabalho? Eu tive a possibilidade de integrar o Colégio Rui Barbosa, hoje escola estadual Rui Barbosa. O Instituto leva outro nome. Na época, era a professora Denise Bressan, a diretora. Fui muito bem acolhido. Fiz um trabalho durante um ano, durante uns dez meses, de março a dezembro. Estive com o Teatro e Expressão Corporal, com os alunos, no período contrário das aulas. Eu tinha uma turminha muito boa. conseguimos montar uma peça de teatro, fomos a um pequeno festival regional que tinha na cidade. Além disso, a irmã Leopolda Notari, que também era a diretora do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, o INSA, me abriu as portas e lá eu tinha uma sala, porque eu desenvolvia um trabalho de vitrine viva, com apresentações e festividades em algumas empresas aqui da cidade. Juntamente fiz participação de estar dançando com Luciana Paludo, na dança clássica, na contemporânea. Também a Sônia Bressan me abriu as portas do Osmar Pop, o conhecido estadual, para duas participações. Uma delas quando eu auxiliei na Bienal de Arte, que teve naquele ano, e outra quando eu dei, durante um semestre, aula para as turmas do magistério. Então eu trabalhei teatro e expressão corporal com esses alunos. Fiz uma pequena parceria com o Gustavo Lush, que é o polivalente, o colégio. E também me abriu as portas a Academia Boa Forma, com a Narcisa Bragato, a Marília Pires, da Academia Movimento, que também fiz atividade de expressão corporal, com quem quisesse estar participando e formando turmas. E a Ivone Ávila, que era da Secretaria de Cultura, fiz um trabalho na cidade com arte, educação, juntamente com a assistência social também, desenvolvendo o trabalho com as crianças e adolescentes carentes. E parceria no Rotaract Club. Além disso, seu ISO do Jornal a Notícia me abriu o espaço para que eu fizesse uma participação com duas sessões de colunas de carnaval. Essas duas viraram seis, uma procura muito grande. E disso virou uma coluna cultural que permaneceu, acredito, por quase um semestre, antes de eu ir embora de São Luís. Ufa! Mas foi um período intenso de trabalho em São Luís. Tanto que marca um pouco da tua história, da tua carreira. E agora tu retorna. Como tu diz, trazer uma devolutiva à cidade. Mas, enfim, após tu... Por que tu decidiu sair, né? A partir de que tu estava desenvolvendo esses projetos. O que o objetivo tu tinha naquele momento? Eu sempre fui de estudar. Eu sempre fui de buscar crescimento pessoal e profissional. E eu sentia que era hora de voar. Que era hora de buscar outros lugares, outras formas de aprender. Eu me considero um caminhante aprendente. Então, por mais que hoje esteja fechando, finalizando o meu doutorado, sempre há o que observar, sempre há o que aprender com as pessoas e com os estudos. E então, daí tu teve a formação em comunicação, né? RP? Tu é RP. Bom, posso falar rapidamente a formação? Formado em comunicação, relações públicas. Especialista em gestão de pessoas. Mestre em turismo e hospitalidade. E agora, finalizando o doutorado em turismo e hospitalidade. Com formação complementar em produção cultural, narrativas audiovisuais, educador social, artes visuais, teatro e expressão corporal e dança clássica e dança contemporânea. São algumas das formações complementares. Algumas. Não, não ficaríamos aqui quantos dias, né? Bom, e tu estás hoje residindo em Caxias, é isso? Moro há mais de 20 anos em Caxias do Sul. Onde tu atua, todas essas formações foram na UCS? Algumas na UCS, outras eu fiz em São Paulo, na PUC, outras eu fiz no Rio de Janeiro, outras eu fiz em Curitiba. E o teu foco, tu tens uma empresa agora também de gestão, é isso? Uma prestadora de serviço, chamado Newton Avila Comunicação Corpoieses, que aborda uma comunicação diferenciada com uma relação entre as pessoas diferenciada e prezando por um turismo diferenciado. Tenho três vértices de atuação nessa prestadora de serviços. Atuo com professores, com gestores, com funcionários, atuo com pessoas do ramo da arte e também com lugares. Bom, o teu mestrado e o teu doutorado têm foco no turismo. Exatamente. E é uma questão que a gente está debatendo muito forte aqui em São Luís, porque agora temos uma Secretaria de Turismo, né? Que pesa, desde 2019. Um fato, né, importantíssimo. Como que tu percebe o turismo a partir de todo esse conhecimento que tu tem da arte, da cultura? Como que o turismo é importante para as cidades, para as regiões? Mas como ele vai participar dessa questão do desenvolvimento? Como que tu percebe isso? Eu percebo, Pâmela, que para que um turismo dê certo, precisa muito do envolvimento dos moradores, o envolvimento da gestão com os moradores e que abraçados, que entrelaçados possam fazer pelo lugar. Na minha pesquisa, no foco do meu doutorado, a pesquisa se dá numa escuta atenta dos moradores. Então, eu venho trazer agora, como parte prática, as ações para São Luís Gonzaga, justamente vindo de uma escuta por meio dos depoimentos. Então, eu conversei com empresários, eu conversei com moradores, eu conversei com professores, eu conversei com crianças, adolescentes, idosos, e em vários segmentos de cada um deles, para fazer uma escuta para que eles me dissessem sobre a sua relação com São Luís e a sua relação com o turismo. A partir disso, eu fui colhendo essas informações e articulando essas ações para pensar o turismo, que ele seja voltado para uma valorização de raiz do lugar, da tradição e da essência que esse lugar ocupa, no coração das pessoas e no externo também. Digamos que, como o Yazidi sempre diz, buscar a alma do lugar. Essa é a ideia de pensar um turismo em desenvolvimento, que todo mundo possa contribuir e que possa, dentro das suas artes, porque a gente tem uma gama muito forte, uma raiz muito forte artística, dos artistas serem escutados, serem valorizados, e juntamente com o poder público, com as entidades e com as empresas, que possam fazer com que isso se torne um crescimento espontâneo, e que eleve e enalteça a cidade. Assim eu penso a questão do desenvolvimento. E por que você escolheu São Luís para aplicar a empírica, que eu digo, da sua tese? Isso, pois é. Locos de pesquisa São Luís Gonzaga. Por quê? Por me sentir filho de São Luís Gonzaga, de coração, por me sentir pertencente à Terra Vermelha, eu adoro dizer isso, pertencente à Terra Vermelha, não tinha como não ser São Luís. Então, por já ter passado criança, adolescente, iniciado os trabalhos enquanto adulto, com as primeiras formações, eu quis realmente devolver o que São Luís ajudou a me construir como pessoa e como profissional. Era uma maneira, era, é, está sendo, e acredito que será, enquanto sementinha que vai ficar, de eu dizer, olha, São Luís, você me abraçou, eu te abraço de volta. Então, por isso, São Luís Gonzaga. Que lindo, que lindo. E agora, então, tu defende a tua tese, tu me disse ano que vem, isso? Isso, a intenção é março do ano que vem, no início do ano que vem, já defender a tese. Tá, então me conta, me conta agora as ações que tu estás desenvolvendo nesse período que tu vai estar aqui, pra que depois se tornem dados, né, e que tu possa apresentar na tua banca. O que que tem para os próximos dias aqui na cidade? Exato. Então, vamos lá. Eu cheguei em São Luís no final de maio, já com articulação de várias coisas prontas, identidade visual, que eu criei pras ações pensadas na bandeira do município, e sempre com um resquício indígena nessa estruturação das ações. Eu vou falar nessa ordem do que temos aí pela frente dessas cinco. Temos uma tertúlia poética que mistura comida e poesia. A tertúlia poética, eu fui abraçado em parceria com a Casa do Poeta, pela presidente Vânia Coimbra, e juntamente com o Universo Feminino, coletivo Universo Feminino, e está saindo agora um jantar beneficente no Sindicato dos Bancários, na quarta-feira, dia 15 de junho, véspera de feriado. Então, na noite desta quarta-feira, teremos uma comida boa, teremos muita poesia, teremos apresentações. Será a princípio, né? A gente espera que o tempo colabore, mas será uma noite muito agradável. Como segunda ação, na sequência, no sábado, 10 horas da manhã, no palco Sanair Maiká, da Praça da Matriz, buscando também fazer a ocupação do espaço público, eu trago uma ação chamada Siram Dança. Então, foram convidados os professores e coordenadores dos grupos de dança da cidade, com seus grupos, para estarem fazendo uma breve explanação da sua dança. serão convidados a apresentar duas danças no palco para o público que estiver passando ou assistindo. Já fica o convite para o público. E em uma terceira dança, ao invés de eles dançarem, eles descem do palco e, em ciranda, vão ensinar pequenos passos para os que estiverem assistindo, os públicos que estiverem assistindo. Então, já confirmado, temos a Tânia Marchi, da Zumba, e temos a Lara Moreira, da Escola Millennium. E também foram convidados o CTG Carlos Bastos Prado, o CTG Galpão Distância e as danças folclóricas, como a Beverly Bassani. Não sei se todos esses outros três conseguirão ir, mas todos foram convidados para estarem fazendo uma apresentação. Tá bom, só um pouquinho, tem mais eventos que eu sei. Mas antes, nós vamos lá na Cuca Blanca conhecer essa linda loja da Marta Amaral, e que tu tem várias opções, é uma floreria, e também é um canto de objetos, de decoração, místicos, internacionais, de Bali, da Índia. Vamos lá conhecer um pouquinho. Bem-vindo! Sorria, agradeça e receba as boas energias desse lugar. A Cuca Blanca, ela existe já tem alguns anos. Eu morei muitos anos em Porto Alegre, e lá no ano de 2005 eu criei a marca. E quando eu retornei a morar em São Luís Monsaga, eu encerrei. Quando eu resolvi retomar a Cuca Blanca, eu buscava algo que eu pudesse criar, porque fazer flores, fazer arranjos, também é uma forma de espessar arte, é algo assim para que a gente coloque para fora algo belo que a gente quer entregar. Então a gente faz arranjos naturais, com flores naturais no sinal de semana. Aqui eu tenho o exemplo de um arranjo que eu estou fazendo, que é um cliente. O cliente vem e exporta o que ele quer, quais os tipos de cores, materiais. Ele encontra uma variedade de opções, tanto para presentes, como para algo pessoal mesmo que queira ter em casa. Principalmente eu acho que essa parte de energia, uma energia boa. Muitos produtos como incensos, que a gente tem uma saída muito boa. Muita coisa em decoração oriental, muita coisa que vende fora, Índia, China, Bali, muita coisa tailandesa. Que dá um toque, além de um toque muito elegante para o ambiente da casa, tem um toque todo especial, no sentido que tem uma personalidade em cada uma das peças que a gente traz. Isso aí, você conheceu então a Cuca Blanca. E nós vamos continuar aqui, porque tem muitos eventos ainda a serem realizados. Depois dessa, como é, cirandança. Cirandança. Que é no sábado agora. Sábado, 10 da manhã, no Pagos Sena Irmaicá, na Praça da Matriz. E aí, logo após, qual é o próximo evento? Cerata Missioneira. Cerata. É. É o primeiro nome, né, de uma serenata. Então, estaremos pela cidade, na noite de quarta-feira, dia 22 de junho, ou seja, na outra quarta, a partir das 19 horas, passeando com músicos e cantores pela cidade. Novamente, serei agraciado pelo coletivo Universo Feminino e a Casa do Poeta, com o apoio, sem dúvida, da Secretaria de Turismo e Cultura, o apoio da Prefeitura. Tive a abertura das rádios, Rádio Missioneira, Rádio Cidade, Rádio Missões, Jornal Notícias, Jornal Missioneiro, e também, teve daqui, para essas divulgações. Que legal. E estou muito feliz com isso. Como vai acontecer essa serenata? Estaremos passeando pelas ruas, num espaço mais central, com saída no Instituto Histórico, passando pela frente da biblioteca, passando pelo Museu Municipal, entrando pela Senador Pinheiro, passando pela Escola Senador Pinheiro Machado, pela casa do seu José Gomes. Isso. Depois, ali na esquina onde tem a Cícero, e foi a casa do Jaime Caetano Brau, a gente circula e entra na Venâncio Aires, passamos pelo Casarão, onde foi, do médico e político Bento Soeiro de Souza, que agora está em reforma. Adentramos a passagem pela Igreja Matriz, Praça, e finalizamos na Prefeitura Municipal, em frente à estátua do Sepete Arajú. Esse é o nosso trajeto. E assim, as pessoas que querem participar, elas podem ir acompanhando, caminhando junto? Se nas ruas que passarmos quiserem abrir a janela para a gente passar, e a gente vai estar fazendo uma cantoria, quem quiser acompanhar com a caminhada, será bem-vindo para a gente estar celebrando, ainda mais que no dia anterior, no dia 21, é o dia do Padroeiro da cidade. Então, a ideia dessas ações, no mês de junho, é aproveitar o mês de aniversário da cidade, para aumentar esta comemoração. Isso vai ser na próxima quarta. Próxima quarta, dia 22 de junho, a partir das 19 horas. Estão todos convidados. E aí, logo após, temos mais eventos? Temos duas ações virtuais. Tá. Um concurso chamado Cartas de Amor, que já está acontecendo, com inscrições abertas do dia 3 ao dia 19, onde pessoas com idade de 15 anos para cima podem estar enviando suas cartas manuscritas ou digitalizadas para o e-mail cartasdeamor.sãoluisgonzaga.com. Se for manuscrita, fotografa e manda em formato de JPEG. Se for digitalizada, pode... É um concurso? É um concurso, com uma ideia de rememorar as histórias, as pessoas. E são três categorias. Na primeira categoria, Cartas de Amor é um amor vivido em São Luísgonzaga. Na segunda categoria, Cartas de Amor a São Luísgonzaga. E na terceira categoria, Cartas de Amor a um ponto turístico ou a um espaço público de São Luísgonzaga. Essas são as três categorias. E aí vai ter um júri que vai... Sim, a comissão julgadora, a partir do dia 20, vai estar recebendo as cartas para fazer em cada categoria a carta destaque. E como premiação simbólica, pensei justamente nessa premiação simbólica, Vinícius Cholet, da Nova Designer e também do jornal A Notícia, me agraciou com três troféus destaques para uma para cada categoria. Então, mais um agradecimento especial para o Vinícius, que agora assumiu o nosso querido jornal. Exatamente. Mas que interessante. E qual é o outro concurso? Tem outro? Não, concurso não. Mas temos uma exposição virtual chamada Arte nas Raízes de São Luísgonzaga. Eu já estou entrando em contato com os artistas da cidade e buscando, fazendo uma troca de conversa e buscando informações dos trabalhos deles, com foto, com fotos tanto dos artistas quanto fotos dos trabalhos e um áudio em formato de podcast. Não exatamente, mas seguindo esse formato para depois ser colocado nos meios de comunicação da Secretaria de Turismo e Cultura, seja o Instagram, seja o Facebook. Hoje, pela manhã, tive uma reunião com a Secretária de Educação, a professora Marisa, e que também me abriu a possibilidade de que essa exposição pode estar agregando o site da Secretaria de Educação. Então, mais uma possibilidade. Isso virtualmente. Tá, mas então quem é artista pode te enviar, pode entrar em contato, te mandar o material. Algumas pessoas que a gente sempre trabalha assim, né? Um que conhece o outro, que conhece o outro, e a gente vai fazendo esses contatos. Porque como eu não estou aqui faz tempo, muita gente foi embora, muita gente eu não conheço mais. Então, a ideia é buscar esses artistas que trabalham com essa raiz de São Luís Gonzaga para estar fazendo essa exposição virtual. E quem sabe, no futuro, ela possa ser uma exposição física, e também permanente. Há uma possibilidade de uma inauguração, talvez para breve, do Memorial dos Artistas no Espaço Jânio Caetano Brau. De repente, essa sementinha pode ser aumentada com o tempo, e mais artistas estarem agregando esse espaço também, e valorizando mais a arte e a cultura. Bom, Newton, então, você encerra a partir dessas ações, encerra o seu trabalho, vai defender a sua tese, com essa empírica aqui de São Luís. E o que você pensa para o futuro? Tem algum plano vir para cá, não? Ou seguir mais adiante? Olha, eu gosto muito da Serra Gaúcha, já tem um bom tempo que estou lá. Algumas portas também se abriram, mas eu atendo empresas e instituições. Já estive no Paraná, já estive em Santa Catarina, ou mesmo no Rio Grande do Sul. Então, a gente monta possibilidades, oferece, e a gente planta sementinha, como eu digo. Planos para o futuro, uma delas é a formação docente, de estar em sala de aula, porque eu tenho uma paixão muito grande pela docência. Já fui docente também, então é uma coisa que me apetece muito. E dá continuidade à minha prestadora de serviços, tentando ampliar mais pessoas e mais lugares para que elas possam se reconhecer interiormente e exteriorizar isso em comunicação, em relações, em sociabilidade, e por aí vai. Com relação ao turismo em São Luís, a tua percepção de uma pessoa que retorna, nesse momento, o que tu percebe do turismo aqui? Eu percebo que, desde a criação da Secretaria de Turismo e Cultura, que estava à frente a Rose Grins, a qual me atendeu carinhosamente desde o início, juntamente com o prefeito Sidney Brondani e com a Primeira-Dama, me receberam para, não só uma, mas para algumas reuniões, e agora, hoje, da mesma forma, com a secretária Luísa Caterine, que também abriu as portas para mim, a gente já conversou e tem conversado, não só pessoalmente, mas virtualmente também. Acredito que, com a criação da Secretaria de Turismo, foi um passo a mais para São Luís Gonzaga, desse retorno de saber um pouco mais das pessoas e poder fazer um pouco mais para as pessoas, para o município. Também posso dizer, e de coração, que fiquei muito feliz quando cheguei em São Luís e soube que tinha a TV daqui, não é merchandising, mas fiquei muito feliz porque uma TV daqui que valoriza as pessoas daqui com um programa chamado Gente daqui e que pode enaltecer a cidade e a região, isso é frutificar turismo. Isso é a plantinha já frutificando. Então, é muito gostoso perceber que a cidade está caminhando e está, pelo que eu sinto, está caminhando com a essência da cidade. Não está caminhando com o que a cidade não costuma fazer, está caminhando com a essência dela. Um bom exemplo, a festa do Arroz Carreteiro que estive lá prestigiando e estava maravilhoso demais. A comida maravilhosa, o público ali prestigiando e assistindo. Então, essas raízes que são da cidade só fazem com que possa São Luís ficar em evidência, eu acredito que precisa também ficar mais, mas indo, aparecendo e mostrando com certeza em breve São Luís vai estar mais ainda na frente do turismo. Certo. Eu quero só agradecer, Newton, as nossas empresas que são parceiras e que possibilitam, como tu falou, o gente daqui. Então, agradecer imensamente a Toque Final, a Sua Casa Merece, da Arquiteta Roberta Flores, uma loja especializada em decoração, projetos para a sua casa. Essa mesa aqui, ó, é da Toque Final, ó, então agradecemos a Arquiteta Roberta Flores e a todas as meninas e os funcionários da Toque Final. A Personalize, tudo o que você pensar, Newton, em personalização, a Personalize faz. Essa caneca aqui, ó, do gente daqui, é da Personalize. Então, qualquer objeto de decoração, vai lá, fala com a Viviane, que é a irmã do Vinícius. Olha, família de artistas, né? Vamos passar a plenos gestão empresarial, a Camila está nos prestigiando com a consultoria para a nossa equipe de vendas aqui da TV, então agradecer a plenos e também o Urban Hair Concept do Rodrigo, do David, que estão iniciando a nossa jornada aqui no Gente Daqui, estão iniciando o primeiro programa que eles estão participando, então agradecer ao Rodrigo, ao David, que é um salão especializado, até anotei aqui, ó, é especializado no embelezamento feminino, tá bom? E a Cuca Blanca Floreria e Zen da Marta, né, todos os arranjos em flores artificiais, em flores naturais, você encontra na Cuca Blanca como você viu no vídeo anterior, tá bem? o Gente Daqui, quer agradecer a tua presença, Newton, e quero que tu deixe um recado aí para essa comunidade de São Luís a partir dessas ações que você está realizando. Primeiro, agradecer por estar em São Luís Gonzaga, tô muito feliz de estar aqui, como já disse antes, vir plantar essa sementinha, deixar para o município essa possibilidade, e quero agradecer imensamente Casa do Poeta, Vânia Coimbra, Instituto Histórico e Geográfico de São Luís, Secretaria de Turismo e Cultura, Secretarias de Educação, a Municipal e a Estadual, a Prefeitura Municipal, a Vereadora Rose Grins, Jornal à Notícia, Jornal Missioneiro, Rádio Cidade, Rádio Missões, Rádio São Luís, a TV daqui, as pessoas que abriram as portas e aceitaram a divulgar esse trabalho que estou fazendo e, principalmente, espero não ter esquecido ninguém, mas agradeço a todos que apoiaram e estão apoiando aos artistas que estão aí também, já estou em contato com eles, agradecer principalmente aos moradores de São Luís Gonzaga, porque sem a escuta deles, sem eles terem aberto as portas das outras vezes que vim, de escolas fazendo reunião de professores para fazer uma roda de conversa e não só nas escolas, nas empresas, agradecer aos empresários que também me cederam essa oportunidade dos seus funcionários ficarem meia hora fora dos seus trabalhos para que eu pudesse fazer as entrevistas, então, imensamente agradecer aos moradores da cidade. Acredito que, de recado, dizer que é na união, é na junção de forças, é na possibilidade de pensar num bem comum que a gente cresce e que a gente faz algo e que a coisa acontece. Então, acredito que era isso para dizer. Muito obrigado, Pamela, muito obrigado por ter vindo aqui pela oportunidade. e que a gente